Chiques, hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa incrível, o cheiro da riqueza Gente, fiz igual o meu filho, ele que faz assim, mãe, mãe, olha só, sem brincadeira Gente, depois que a Rafa disse que agora no Chique de Bonito eu posso ser eu mesma, ela tirou o meu veto, você não tá entendendo Tô desse jeito, toda engraçadinha, a perua sem era em beira, tô desse jeito Voltando, gente, cheiro da riqueza, todo mundo que vem me beijar, fala pra mim, Fábio, que cheirinho é esse? Eu falo, gente, eu uso há 20 anos o mesmo perfume, porém, Divine Oil é o óleo da Caudalie Mas antes de contar pra vocês isso, eu vou fazer um pedido Se vocês estão gostando dos nossos vídeos, se inscrevam no canal e deem um like, né, gente? Porque, ó, a Fábio engraçadinha, a Rafa bonitinha, então acho que a gente tá merecendo um like, né? É diário nesses vídeos, hein, gente? Vamos lá, ajuda as amigas Agora vamos falar sério e vamos voltar ao nosso Divine Oil da Caudalie Gente, é um vício Todos os tamanhos a pessoa tem, pensa Eu não saio de casa sem ele na bolsa Eu não viajo sem ele Viagem de uma semana, viagem mais longa E ele é fantástico pelo seguinte Ele é um óleo que ele hidrata, porém ele não mela Entendeu? Ele não é aquele óleo melado Não é aquela coisa pegajosa, sabe? Só que ele hidrata super bem E ele é um óleo rosto, corpo e cabelo Então é muito multi, né, gente? E o aroma dele é simplesmente fantástico Que pena que vídeo não tem cheirinho, né? Que peninha Mas não vai dar pra vocês verem Mas assim, olha só Eu pus agora uma espirrada E ó, já passei Ai, que delícia Ó, já absorveu É muito rapidinho mesmo, gente É muito gostoso E você pode já, ó Puxar pro cabelo Entendeu? Ele não pesa Entendeu? E dá aquele acabamento nas pontinhas Sabe aquela coisinha que a gente adora de finalização? É bem legal E quem tem a pele mais seca Ele é bem bacana Dizem que quem tem pele oleosa Também pode usar No meu caso, eu tenho a pele mista Eu uso na região das olheiras E tenho sentido bastante efeito Porque eu tenho essa parte bem seca do rosto Assim, eu uso ácido à noite Então ele tem me ajudado muito E por causa do cheirinho Desse óleo Que é o cheirinho Pra mim é o cheirinho Eu sempre falo, gente É o cheiro da riqueza Eu comprei o perfume, gente É o de parfum da Caudalie Eu viciei no cheiro Ai Cheiro da FAB Ai, que vividinha, né, gente? Mas ó, eu vou deixar pra vocês Os nomes certinhos E... Super dica, gente 3 em 1 É fantástico Eu uso Depois do creme Antes Pra continuar com o cheirinho, sabe? Quando o creme não é super cheiroso Ou antes do creme Logo com a pele meio úmida Pra dar aquela super hidratada E nos cabelos e no rosto Então assim Mega funções, né, gente? Fica a dica Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Beijo!